O estresse já é companheiro diário de muita gente, independente da profissão. A evolução dessa doença é a síndrome de burnout, um estado de tensão emocional crônico provocado por condições de trabalho que se tornam cada vez mais desgastantes. O termo burnout, que traduzindo do inglês significa queima exterior, indica que o desgaste traz prejuízos físicos e psicológicos. Trânsito, pressa, metas a cumprir. O ritmo acelerado imposto pela vida moderna abala diretamente a saúde. O estresse é um mal cotidiano. E quando associado ao ambiente de trabalho? Umas cobranças, algumas coisas, tipo pedir coisa muito em cima da hora. Muitas funções, às vezes, no dia, não é sempre, mas acumula muito. E por não conseguir cumprir todas elas, às vezes, né? Mas quando o estresse se torna crônico, estamos diante da síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional. Uma doença caracterizada principalmente pela exaustão física e mental, mas que pode desencadear muitos outros sintomas. Olha, ultimamente eu estou comendo. Eu sempre como alguma coisa, né? Mas não tem. É a rotina do dia a dia. Os primeiros sintomas que aparecem são os gastos intestinais. A pessoa começa a ficar com dor de estômago, com diarreia, que são aqueles sintomas clássicos do estresse também. Esses estômagos podem ser cardiovasculares também, que a pessoa começa a apresentar palpitações, sensação de falta de ar, sensação de opressão no peito. A síndrome é relacionada à sobrecarga de trabalho. Profissionais que lidam diretamente com pessoas são mais propensos a desenvolver a doença, como enfermeiros, médicos, professores e policiais. Essa sobrecarga pode ser física e pode ser psíquica também, que envolve um relacionamento conflitoso com as chefias, com os colegas, sobrecarga muitas atividades para atender. Esse conjunto acaba desencadeando o terceiro traço, que é a baixa realização profissional, porque a gente não fica satisfeito com o resultado do trabalho que está fazendo. Para evitar o estresse crônico, é importante desacelerar. O yoga é uma prática que ajuda a viver melhor o momento presente. Denise conta que muitas pessoas que buscam as aulas relatam sofrer de estresse e ansiedade. 90% têm sintomas de estresse bastante acelerados, precisando dessa prática para desacelerar. Quando a gente oxigena bastante o sangue, o sistema nervoso parasimpático entra em ação. Isso faz desacelerar todo o sistema. Meditar, correr, caminhar, fazer qualquer exercício físico, manter laços sociais, mas também saber pensar em si próprio. Essas práticas contribuem para manter a saúde física e mental, mesmo quando a rotina de trabalho é desgastante.